O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente, se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! A metida de bola para frente! Parar! A metida de bola! Está em boa posição! Lá vem a batida! A defesa tira o perigo dali! Conseguiu afastar o perigo! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr! Lá vem o time! Juntou! Lá vem o gol! Santos abre o placar! Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Foi lá! Estamos incontro Prozent! Fazer o perigo! Boa! Cor stimola! Agora agora já está em boa! Caminho aberto, 1 a 0 Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Boa antecipação ali, matou a jogada adversária William Matheus Deixaram o cara sozinho, o que ele ia fazer com a bola? Augusto, o juiz acaba dando uma falta Sanchez, recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola, senão você vai ser expulso Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa Metida de bola por cima É metida a bola de qualquer maneira dali A posição é boa A batida Gol! Um gol com muito estilo, golaço Que golaço, o cara sabia tudo que estava acontecendo Ele estava jogando, ele estava jogando, ele estava jogando, ele estava jogando, ele estava bola, a namorada que viu, o golaço Ele estava jogando, 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 ele Um gol de empate e eles voltaram para o jogo Parece saber se eles vão tentar virar Lucas Veríssimo As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo e continua difícil Mas do jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas, sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa Matheus Salles Mandou por cima É tiro de meta, meus amigos Está encerrado o primeiro tempo do jogo E começa a segunda etapa Alisson Sanchez Abriu ali pela direita Dominou a bola Pode cruzar Rebatida do goleiro Tentativa de passe Mas houve o corte por ali Estava bem colocado Mandou para a zona de perigo Foi bem na defesa Foi muito bem Tentou o passe Vai ver a batida Gol Que bela virada O jogo pega tudo Um golaço Um golaço Sem chance de defesa Será que é aquele que não pegou o Messi? Esse sabia tudo antes que a bola chegar Pé no gol O Coritiba colocou o sangue novo em campo O Coritiba colocou o sangue novo em campo E o time passa a comandar o placar E o time passa a comandar o placar Alisson Alisson tenta o lançamento A marcação adiantada Está impecável Concordo contigo Pelo menos por hora Com a ajuda também da arbitragem Não está se complicando nos impedimentos Uma estratégia muito legal Vocês sufocam o adversário na origem da jogada Ou mesmo na conclusão E não dão espaço para o rival Diego Pituca E a defesa afasta a bola Eles já recuperaram a bola de novo Botou para correr Mandou ali pelo meio E acaba arrumando a casa ali atrás Bola para fora Deixou para trás a defesa Colocou a bola na frente Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Olha só Que grande arrancada O técnico precisa puxar as orelhas E as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Acabou com a festa do ataque Alguém precisa avisar Que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba Assim lá na frente Olha o lançamento Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andando Ergue o braço O árbitro termina a partida Um jogaço Uma linda vitória de virada Um jogaço 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 Um jogaço